Exkin da área e galera, tô trazendo uma gameplay muito foda com a arma EBP-14. É um fuzil de atirador pra quem não conhece. Umas jogatinas muito foda. Se você gostar, deixa o like, compartilha com os amigos e bora! Agora eu tinha que pegar uma arma boa pra jogar com essa bandeira. Vocês querem que eu defenda a alfa? Não, matei os três. Como é que eles iam pegar? Eu vou lá pegar os três. Tem mais um. Ó, vou pegar. Agora é que se for pra jogar com essa bandeira, tem que jogar uma arma boa pra caçar a bandeira. E aí, Ramba? Arrigando pra recuperar. Ramba, vem comigo, vem comigo. Tem dois segurando o C. Dois segurando o Charme. Dois, dois, dois segurando o Charme. Um segurando o Charme. A gente vai perder mais feio ainda. Eu passei, tô indo na... Nossa, eu achei que era bambuco atrás da guerra ali, não, meu senhor. Não, eu consegui matar esse cara. Nossa. Não, tô achando o bravo. Alguém vem junto? Tain, tain, tain. Pro barco. Boa. Batei? Tá massacrando o bravo. Tô no bravo. Mano, esses malucos... Esses caras é caro mais, velho. Mas que merda, cara. Eu não consigo usar o meu sensor, beleza. Olha o cara aí. Ah, se o cara forra, eu ia matar o cara, mano. Matei. Tain, tain, tain. Matei. Ai, que susto, tchul. Nossa, velho. Ah, um, velho. Ah, chora, mate. Ah, o cara deu ruim. Opa. Opa, bateu. Temos que ficar no sustão, velho. Tô no sustão, velho. Matei. 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 Só vai. Da onde? Vai subir, vai subir. Feliz cara, feliz cara. Ó, os caras tão jogando bem. Tão em cima. Tem explosivo. Tem explosivo ali na escada. Deita, deita, deita. Nossa, eles tentam estar ganhando C4 aqui em cima. Eu, me ajuda aí que eu olhei, mano. O cara é deitado. Fui na escada. Aonde? Nossa. Ah, o cara fica na minha esposa, velho. Ali a gente ganha, mano. Suavão. Puxa. Boa. Boa time, jogou bem. Oi, vocês do time inimigo também jogaram bem, mano.